Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, estamos aqui mais uma vez nessa segunda-feira e vamos falar sobre a corrida do Grande Prêmio da Austrália que aconteceu na madrugada do último domingo e tem muita coisa para falar, não só da não vitória do Max Verstappen que acabou abandonando a corrida devido ao problema nos freios, os freios travaram lá, deu até um pouco de fogo lá nos freios o freio da roda traseira direita, mais especificamente, como também tem a vitória do Carlos Sainz, dobradinha da Ferrari Piastri, correndo em casa, consegue uma quarta posição, também temos a batida do George Russell quer dizer, na verdade foi um fim de semana horrível para a Mercedes, porque o Lewis Hamilton também tinha abandonado durante a corrida se não me engano, logo depois do abandono do Max Verstappen as duas raças conseguiam pontuar a punição do Fernando Alonso devido a colisão lá com o George Russell que talvez ele teria freado um pouco mais do que o normal, teria atrapalhado o George Russell o Alonso é culpado ou não? Eis a questão, vamos falar hoje nesse vídeo primeiro vamos falar do Verstappen, não vamos deixar de falar do Max Verstappen que é o grande favorito para ser campeão nesse ano e apesar disso, já nas primeiras voltas ele foi ultrapassado pela Ferrari, do Carlos Sainz lembrando, ele foi abandonado por causa de problema nos freios e na classificação ele já tinha reclamado dos freios na classificação, ou seja, já é um problema no carro durante o fim de semana no GP da Austrália a questão é, se o Verstappen continuasse a correr na corrida, não abandonasse ele ia conseguir ganhar do Carlos Sainz ou o Carlos Sainz ia conseguir uma liderança temporária na corrida até que o Verstappen e a Ferreira de Bull conseguisse uma estratégia que ele conseguisse ganhar a corrida eu fico em dúvida mas a questão é, Carlos Sainz consegue uma vitória no GP da Austrália ainda mais depois daquela cirurgia que ele tinha feito que fez ele não participar na corrida anterior então é uma vitória muito importante para o Carlos Sainz que mostra que mesmo não participando na corrida anterior ele pode ser bem frequente nos pódios talvez nessa temporada de 2024 porque ele conseguiu um terceiro lugar e uma vitória com as duas corridas que ele participou porque a outra aí não tinha corrido então Carlos Sainz pode sim ser um oponente para o Max Verstappen para disputar o título de 2024 mesmo o favoritismo ser do Max Verstappen também temos que falar do pódio do Lecrec dobradinha na Ferrari um ótimo resultado da escuderia e queria também citar um pouco do Sérgio Pérez que ele caiu, perdeu muita posição acabou ficando na quinta posição é uma boa posição mas ele podia ter feito mais para conseguir ficar no pódio só que no final ele foi ultrapassado pelas Ferrari pelas McLaren e quase foi ameaçado por outros pilotos como Fernando Alonso enfim, um monte de piloto que podia ter ultrapassado ele sobre o fim de semana terrível da Mercedes o Hamilton praticamente largou a toalha depois dessa corrida em relação a Mercedes o que provavelmente isso vai dificultar a relação dele com a equipe alemã Lewis Hamilton deixou muito claro a sua insatisfação pela equipe Mercedes porque ele foi abandonar a corrida por problemas do carro e isso também é desenvolvido no fim de semana com problemas na classificação que fez ele não conseguir passar do Q2 e ir para o Q3 conseguir disputar as 10 melhores posições e ele foi entrevistado pelo repórter da Band sobre o que podia ser melhorado para a Suzuka e ele falou sinceramente nada ou seja o Lewis Hamilton largou a toalha para a Mercedes ao meu ver com essa resposta e isso vai dificultar muito para a equipe alemã e para o Lewis Hamilton nessa temporada pelo menos não só em questão de competitividade mas a relação entre o piloto e a equipe porque a Mercedes rateou mais uma vez temos que confessar rateou mais uma vez e do jeito que está pode ficar bem atrás da Ferrari agora vamos falar sobre o Fernando Alonso o Fernando Alonso teria conseguido uma sexta posição nesse fim de semana no domingo conseguindo ficar na frente de Lance Stroll impressionante Lance Stroll conseguiu fazer uma boa corrida conseguiu uma sétima posição por essa eu não esperava Yuki Tsunoda ficou na oitava ele ficou à frente dele e mais da galera da Haas o que aconteceu? lá no final da corrida na volta de 57 ele estava competindo com o Russell que estava atrás só que daí o Alonso teria feito uma freada um pouco mais brusca o que acabou atrapalhando o George Russell e acabou acarretando na perda de controle do carro do Russell e que acabou se colidindo logo depois da curva que eles fizeram antes do ponto de frenagem lá que o Alonso acabou freando um pouco mais a Mercedes reclamou e pelo que vimos Alonso levou uma posição de 20 segundos o que fez ele estar na sexta posição cair para a oitava posição e ficou atrás do Lance Stroll acho que uma das únicas vezes que o Lance Stroll ficou na frente do Alonso mas tudo bem vamos lá e do Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda que por incrível que pareça mandou muito bem com o carro da RB que está lento que dói eu hein apesar que o Ricardo também conseguiu uma décima segunda posição não ficou na zona de pontuação mas pelo menos conseguiu chegar perto as Haas também falando das Haas pulando do assunto eu acho que eu já volto no assunto do Alonso vamos falar um pouco das Haas as Haas correram bem eu não percebi tanta coisa mas conseguiram uma nona e décima posição então vamos ver se a Haas vai conseguir alguns pontinhos e conseguir pontos melhores talvez uma sétima sexta posição vamos lá Magnucci vamos lá Huckberg mas Huckberg conseguir pode acho que é um pouco mais difícil mas tudo bem voltando para o assunto do Alonso realmente pelo que o Alonso disse ele tentou fazer ele não percebeu que o Russell estava atrás e disse que ia mudar o traçado dele na curva foi um pouco mais cedo para ver o que ele podia fazer naquela última volta porque ele estava focado na galera na frente dele o que significa que ele estava focado nos pilotos como o Sérgio Pérez Oscar Piastre lá no Norte acho que estava um pouco mais longe mas enfim estava focado principalmente no Pérez quinto lugar quinto e sexto mas o que daí ele isso teria sido mais um acidente do que uma malandragem do Fernando Alonso que vamos confessar Alonso ser malandro a gente não estranha o Alonso foi um pouco malandro na sua época da Fórmula 1 pelo menos seja na Ferrari seja na Renault etc etc a questão é que acabou levando a punição querendo ou não ele acabou atrapalhando o George Russell e é foi uma punição até que justa porque beleza pode não ter feito de propósito mas isso atrapalhou o Russell Russell descontrolou e teve aquela batida feia logo no final da corrida acontece gente acontece mas impressionante as duas Aston Martin ficar pertinho pertinho é uma das únicas vezes eu acho que o Lance Troll fica na frente do Fernando Alonso vamos ver se ele vai repetir o feito na próxima corrida não sei não Suzuka pista lendária mas tudo bem lembrando Sardin não participou na corrida só teve 19 carros Ocon e Gasly na 16ª e 13ª posição Gasly na 13ª e Ocon na 16ª respectivamente Albon ficou na 11ª Williams não conseguiu pontuar ainda mais mas com um carro a menos foi bem mais complicado fim de semana para a equipe Williams e praticamente é isso gente o Carlos Sainz mesmo com a vitória ele fica atrás de pilotos como o Charles Decrec que é o vice e está mais perto do Max Verstappen e acho que do Alonso também não do Pérez fica atrás do Pérez fica atrás do Verstappen Decrec e Pérez apesar que o Carlos Sainz pode competir muito bem nessa temporada eu tenho certeza que ele pode dar uma dor de cabeça para o Max Verstappen não só nessa corrida da Austrália é claro que o Verstappen abandonou mas acho que talvez ele também vai dar uma dor de cabeça para o Max Verstappen e também temos que falar que ainda tem outras corridas tem no Japão tem na China que vai ser as próximas corridas então vamos ver o que pode acontecer nessa temporada se o Verstappen vai ganhar tranquilamente igual nas últimas duas ou se vai ter pelo menos umas pedras dos sapatos que mesmo se o Verstappen for campeão ele vai ter que suar para conseguir esse título de 2024 ou talvez o Sainz consiga o título ou o Leclerc vamos ver qual piloto da Ferrari vai ser o melhor para que seja companheiro no futuro do Lewis Hamilton se os contatos entre a Ferrari e o Hamilton continuarem meio como estão e é isso gente muito obrigado deixa o seu like se inscreve no canal e vamos ver o que vai acontecer nas próximas corridas é claro que semana que vem é o vídeo contando a história da Ferrari e depois é o GP do Japão aí vamos ver no que vai dar o Rio de Janeiro do Japão é muito legal quem não gosta quem não gosta do GP do Japão quem que não gosta pô o circuito do Japão é mó da hora eu gosto do circuito de Suzuka ganhei muitas corridas no videogame ganhei muitas corridas e tenho belas corridas também é isso muito obrigado e falou é isso é isso